Após o Senhor, é muito bom hoje um novo dia estar convosco. A palavra do Senhor chega em Salmos, capítulo 3, versículo 1 e 2. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Sela, aqui a palavra do Senhor, ela chega aqui de Salmos, Davi falando, contando para nós. E sim, será que nós também não estamos trazendo adversários para a nossa vida? Será que hoje nós não estamos procurando que os adversários se levantam contra nós? É muito importante nós estarmos cientes que as nossas ações, elas levantam controvérsias. Dependendo das nossas ações, os adversários vão chegar. E aí vão dizer, com certeza da sua alma, que não há salvação. Porque na realidade o seu corpo está agindo diferente da maneira que Deus quer. Aqui, Davi, com certeza, estava sendo perseguido. Por isso, escreveu em Salmos para Deus. Porque são muitos os que se levantam contra mim. Aqui, com certeza, Davi conversando com Deus. E muitos diziam da minha alma, diziam-lhe da sua pessoa, do conhecimento de Davi. E falavam que não há salvação para ele em Deus. Olha como os atos que nós fazemos, transmite a nossa imagem. Porque muitas vezes, você tem salvação em Deus. Pode ter certeza disso. Só que os seus atos transmitem ao seu redor e às pessoas que você não tem salvação da sua alma. Mas a salvação em Deus é somente do seu coração em Deus. Mas claro que você tem que se arrepender. Você tem que mudar. Você tem que parar de trazer os adversários para ti. E sim, trazer amigos, trazer Jesus Cristo. E sim, transmitir que você está em Cristo. Que teve mudança em sua alma. A palavra do Senhor, ela é grandiosa. Muitas vezes, não damos nada e simplesmente lemos por simplesmente ler. Então, hoje, reflita na palavra do Senhor. E traga ela para o seu coração. Pare de trazer adversários para si. Em vez de transmitir que a sua alma está perdida, transmita, então, que você tem salvação em Deus, em Cristo. E aqui, Davi, ainda sela. Porque, com certeza, é um caso específico na vida dele. E sim, também é na nossas. Vamos vigiar a palavra do Senhor. E sim, vigiar o que nós estamos fazendo. Se estamos andando na palavra do Senhor. Ou se estamos andando fora e dizendo que estamos. A palavra do Senhor é interessantíssima. Claro que temos, sim, todos os dias ter mudanças. E comece hoje. É muito importante. Deus abençoe a ti e grandemente a sua família. Reflita na palavra do Senhor. Amém. Amém.